A Comissão de Turismo e Meio Ambiente aprovou nove projetos de lei que agora estão prontos para apreciação em plenário. Um deles é de autoria do deputado Jair Mioto e proíbe o consumo de cigarros e derivados do tabaco em parques de Santa Catarina. O projeto foi aprovado com emendas que estendem a proibição para cigarros eletrônicos e outras drogas como maconha e crack. O relator foi o deputado Fabiano da Luz. Se você pegar o outro lado da população que está indo num parque, numa praça, para exercer uma atividade física, uma atividade de lazer, levar os filhos, as crianças, e de repente você se depara com um grupo de pessoas fumando. Então, do mesmo jeito que nos locais fechados hoje é proibido o cigarro e as pessoas se habituaram com isso, também nas praças e nos parques é importante respeitar aquele direito da população que quer manter uma vida mais saudável e não ter esse contato com a fumaça do cigarro dos fumantes. Na mesma reunião, a comissão aprovou, entre outros projetos, o que institui o Programa Estadual de Redução de Agrotóxico, o que cria a política de incentivo ao cicloturismo, o que institui o roteiro turístico Caminhos da Baleia Franca, abrangendo os municípios de Imbituba, Laguna e Garopaba, e o que insere a classe de aves psitaciformes, as de bico torto, na política de gestão de pássaros nativos da fauna brasileira e exótica em Santa Catarina. Esta classe de aves inclui mais de 360 espécies, entre elas os papagaios, as araras e os periquitos. O projeto é de autoria do presidente da comissão, deputado Ivan Nats. Nós estamos observando a comercialização de animais da fauna brasileira em diversas casas agrícolas, e o projeto de lei, ele regulamenta a comercialização dessa espécie de pássaros, considerados, chamados pássaros de bico torto. A partir do texto, Santa Catarina terá uma legislação que regulamenta a comercialização dessa espécie, a criação e a comercialização desse tipo de espécie aqui em Santa Catarina. O deputado Ivan Nats também conseguiu a aprovação de outro projeto de autoria dele, que regulamenta a captura e comercialização do caranguejo Ussá, considerado essencial para o equilíbrio ecológico dos manguezais. Nós estamos proibindo, através desse projeto, a captura do caranguejo através de armadilhas, que são de várias espécies. Uma das mais criticadas pelos órgãos ambientais, e que desequilibra o sistema, é a colocação de rede na boca do caranguejo. Eles colocam uma rede de nylon, onde o caranguejo habita, e quando ele sai à noite, para se alimentar, ele fica preso nessa rede. Então, isso desequilibra o processo, captura o animal fora de época, e impede também a proliferação, a criação de novas espécies. A comissão também aprovou dois requerimentos para a realização de audiências públicas. Um dos debates foi solicitado pelo deputado Ivan Nates, ainda não tem data definida, e será realizado em Massaranduba. O objetivo é discutir a contaminação ambiental do Rio 7 de Janeiro. O outro é um pedido do deputado Padre Pedro Baldiceira, e será realizado no próximo dia 30, às 7 horas da noite, no plenarinho da Assembleia Legislativa. O tema é a contaminação das águas por veneno. E aí Obrigado.